E para marcar os 66 anos da ASCAR, vamos ver como a assistência técnica e extensão rural e social faz a diferença na vida das pessoas. Hoje eu venho falar um pouco do que a Emater fez na nossa propriedade, na nossa vida e que mudou bastante coisa. Há dois, três anos atrás eu procurei a Emater, a nossa ideia era desistir com as vacas de leite e procurei para achar uma outra alternativa no lugar da produção leiteira. Nesse momento, então, fui recepcionado lá pelo pessoal da Emater e me propuseram uma solução, uma produção de leite a pasto, com custos menores e que eu iria ter uma rentabilidade muito melhor. E a partir daí a gente começou, então, a formar essa parceria junto com a Emater e hoje está se tornando praticamente um grande sucesso aqui na minha propriedade, uma propriedade praticamente exemplo, nossa rentabilidade aumentou quase 600% em lucro. Hoje eu só tenho a agradecer aos profissionais da Emater que nos auxiliam aqui na nossa propriedade e também quero dizer que aqui na minha propriedade eu não faço nada, não faço nenhum investimento sem antes pedir opinião para esses grandes profissionais que fazem um grande trabalho aqui na nossa microregião, em todo o Rio Grande do Sul também, no caso. Eu só tenho palavras de agradecimento a fazer a Emater aqui no município de Fagundes Varela. A nossa história lá no campo é muito breve, nós tínhamos uma propriedade e ela não era utilizada, ela era uma propriedade que estava sem utilização e nós fizemos, nós viemos fazendo essa transição há algum tempo já e quando nós começamos nós não tínhamos, a gente não conseguia imaginar o quanto era difícil para ter a propriedade, nós não tínhamos casa, nós não tínhamos água, nós não tínhamos praticamente nem luz nem nada lá. Então quando nós conseguimos isso, nós partimos para a segunda etapa. Como começar a produzir, como cuidar da terra e a nossa intenção era exatamente a agricultura orgânica. Quem conseguiu nos possibilitar essa transição para que a gente tivesse toda essa questão técnica foi a Emater. Aí foi o momento que mudou a nossa perspectiva de toda a situação, por quê? Porque a assistência técnica, o comprometimento, a possibilidade que os professores nos deram, entendeu? De contato e de visitas para que a gente pudesse fazer um trabalho que a gente faz hoje de desenvolvimento, isso veio tudo da Emater, principalmente de todos os profissionais, inclusive das aulas que nós tivemos lá no CETAM. Eu sou produtor rural desde 2000, quando eu adquiri essa propriedade, e logo em seguida a Emater nos auxiliou com financiamentos. A gente começou com as estufas, implemento, trator, caminhão, galpão. Essa estufa que a gente está produzindo morango também foi todas, e ultimamente, o último financiamento foi uma cisterna que a gente tem para reservatório de água para o verão. Trabalhamos em família, eu, a esposa e um rapaz de 23 anos. Através da Emater a gente conseguiu variedades mais apropriadas para o nosso clima. A gente está vendendo em feiras, e desde o princípio a gente sempre trabalhou na modalidade orgânica. Então a gente trabalha hoje certificado, a gente é produtor certificado, né? E estamos aí, se não fosse a Emater, não sei o que seria de nós. A gente sempre, graças a Deus, a Emater sempre nos apoiou e sempre nos incentivou no nosso trabalho, para nós continuarmos na nossa lida de agricultor. E a gente está fazendo um melhoramento genético do gado e das instalações. A gente trabalha com a biodiversidade, fazendo os projetos, melhorando o solo, melhorando os campos, a produção do gado. O meu gado hoje está bem melhor. E tudo isso sempre com a participação da Emater, que me ajuda muito. Participa sempre, sempre, sempre de todos os projetos, de todo o manejo aqui do gado. A gente faz todo o acompanhamento da genética, da cuidado com o sanitário do gado. O gado é acompanhado tudo pelos técnicos, pelos agrônomos, pelos veterinários da Emater, que faz assistência aqui para nós, aqui em Viamão. Olá, eu sou a Michele, presidenta da Comafite, que representa os municípios de Itati, Terra de Areia e Três Forquilhas, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Hoje estou aqui para falar da importância da assistência técnica rural para a nossa cooperativa. Desde a fundação da Comafite, até os dias de hoje, a Emater sempre participa e sempre nos ajuda muito. Com a formalização, a instrução de como acessar as políticas públicas para comercialização, o trabalho social com os jovens e com as mulheres, e a instrução para os agricultores no campo e agricultoras sobre turismo rural, sobre o solo, sobre todas as suas atividades e produções. Destacamos que a Emater é extremamente importante para todas as cooperativas do nosso Estado e do nosso país. Com a Emater, conseguimos conectar mais de 40 cooperativas do Estado, fazendo um processo de intercooperação, onde conseguimos comercializar os alimentos de uma região para a outra. Com a assistência técnica rural, a cooperativa percebeu a importância do jovem no campo e fomentou um processo de sucessão rural. Prova disso sou eu, uma mulher, que estou à frente da cooperativa hoje. A nossa Asbrae se irmana, se solidariza nessas comemorações alusivas aos 66 anos de criação da nossa Ater Pública da Extensão Rural do Estado do Rio Grande do Sul. Tudo começou há 66 anos lá com a Ascar, e por isso o presidente Geraldo transmita a cada servidor o nosso mais carinhoso e mais afetuoso abraço por essa conquista tão brilhante. Fiquem todos com Deus.